Quem se lembra aí do sucesso que o Scorch fazia nos anos 80? Esse aqui na versão GL. Pessoal, olha a apresentação desse carro. É carro de concurso. E não é só porque ele é bonito, não. Ele tem 36 mil quilômetros originais. Carro com pintura original. Interior original, lanterna, farol, calota, tudo original em excepcional estado e condição. Esse carro está à venda aqui conosco no Gustavo Brasil. Outro desse, nessa condição, meus amigos, é muito difícil de achar. Ainda mais na bela cor vermelha. Olha só. O carro já está com placa Mercosul, tá? Foi adquirido veículos Jacaré-Paguá, concessionária Ford. E olha lá o que temos aqui. Nota fiscal da veículos Jacaré-Paguá de 1989. Ford Escort GL, gasolina de fábrica. Isso é muito, muito raro. A maioria era no combustível a álcool, né? Então é difícil encontrar um a gasolina. Além da nota, olha que coisa interessante do ponto de vista histórico. Licença especial de trânsito, você podia rodar com isso por 10 dias sem precisar emplacar. E se não bastasse tudo isso, ele tem aqui, ó. Um mundo de documentos, inclusive o primeiro de 1989, com uma gominha original que eu nem vou tentar tirar do documento para não estragar. Bom, só essa história inteira aqui já vale o carro. Mas vamos voltar ao carro, né? Olha só, gente. Estofamento todo de fábrica, sem qualquer desgaste. Tampão original, forro de teto original, carpete, tudo original de fábrica. Rádio Bosch São Francisco de fábrica também. O painel não tem nenhum detalhe. As forrações laterais. Já teve uma inserção aqui, que é onde esses carros normalmente estragam o escorte de escola. Então esse aqui foi feito um reparo, ó. Fechamento de portas perfeito. Todos os frisos e acabamentos perfeitos. Rodas e calotas originais. E ele recebeu pneus do UOP zero quilômetro, já que os pneus originais dele se ressecaram. Mercadoria de qualidade, como essa aqui, difícil de achar, com quilometragem baixa. Todos os vidros originais. E, como eu disse, com 36 mil quilômetros apenas. Vou abrir aqui para mostrar o motor para vocês. O Ford CHT 1.6. Cinco marchas de fábrica. Aqui, aê. Como vocês podem ver, 1.6, gasolina na plaqueta. Realmente diferenciado. Difícil encontrar nesse estado. Vamos para o porta-malas. Original. Original. Quem tem tara com pneu, como eu, ó. Grampi S70 original de fábrica sem uso. Não preciso dizer que o carro é cravado de frente e traseira. Sem indício de batidas. Bom, você já sabe a bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br Ou me chame aqui no WhatsApp que eu respondo prontamente com todo o conteúdo. Olha aqui o adesivinho do veículo Jacarepagual. Está velhinho, mas está aí no lugar. Querendo acessar o site, é o gustavobrasil.com.br Lá na aba Ford, você vai ter acesso a todo o material desse belo Ford Escort GL de 89. Visitação deve ser agendada aqui no meu telefone. Carro em Belo Horizonte. E como você sabe, eu despacho para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Bom, é isso meus amigos. Agradeço aí a audiência. E até o próximo anúncio. Outro desse, nem na porta da esperança. Um abraço.